Heróis, como os Avengeres, protetem o mundo dos perigos físicos. Nós estamos protegidos contra os flores místicos. Venha comigo. Por que você está me mostrando? Porque eu acredito que você pode salvar o mundo. Eu estou defendendo aqueles que faziam o seu próprio. Você está pronto, Sr. Strange? É o Dr. Strange, na verdade. Doutor Estranho, 2 de novembro nos cinemas.